Tô na Mafalala Pego tos garrafas Não colo pra meus balas Minhas balas são balas Ainda bem trago doce coleg Da Thaílandia Meu chão da Thaílandia Ice, 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 tô cold Puxa xinga baby, eu o dress code E, 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 e Vai a banner banner Please, tracca, tracca, vai a basha basha Eu sei que tu é rocker, me dá basha basha In town, please baby, vai Não para, para Tchaca panache, baby, tchaca panache Tchaca panache, try tcha panache Tcha canache, try tcha panache Tcha todavía, try tcha panache Tcha pra panache Língua fora quando dansas tá valer Põe as mãos no joelho Quero ver, a corabana é as marranza tá a valer Faz um snap com a taça a beber Faz o gym, essa bunda tá a crescer Mesmo slim fita, a bana tá a valer Vim de longe, estás a ver Tois vós, já aterrei pra beber Direto pro party, jayman demora 2 shots de McCory Somos donos, não sábados 10 mandamentos já na tua cidade Oh yeah! Este é que é o momento que todo real nigga deve fazer valer o seu nome Clash da dinheiro no bar, está mais looking fresh Nada de sabina na pista Perucas tem que estar em via Moronha no corpo Alto do 10 mandamentos party baby! Oh yeah! Eu não pode chocar ninguém a dizer Pode chocar chiquita a ler Mas eu nem tenho nada a ver Mesmo funk eu vou bater O frango tá na braça Muitas bebidas Muitas tamas Boa vida Bandeja com shorts de tequila A moda na casa não se deita Um shot de tirox só pra começar O life seta on baby pode chegar Pode dançar Com steps seta on baby pode apanar Bounce baby bounce A mão perto da casa baby bounce 10 mandamentos tá na casa Cara tudo que a conta tu manda Toga p cámara Toga p ministry Toga pence Toga pence Tr. Tiger pence Ein tigань Teap ternos Double oake Gingälle B Изно Co ma Ca o Ca ma Pe